Mudando de assunto, virando a página eletrônica do BG Manhã, uma das datas mais esperadas do comércio é a chamada Black Friday, é chique, é Joel, Black Friday, sexta-feira negra, recheada de promoções sempre no fim de novembro, mas tem que tomar cuidado. Advogado Andres Amadeus está conosco e ele vai comentar a respeito desse tema. Doutor Andres, é importante saber exatamente o que a gente está comprando, seja bem-vindo doutor, como vai você, tudo bem? Obrigado, tudo bem, sim. Vamos então por dicas, né? Eu acho muito importante a gente entender essa promoção. Ela é bacana, ela é muito boa, nasceu lá nos Estados Unidos, blá, 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 mas tem que tomar muito cuidado, doutor? Com certeza. A população sergipana, a população brasileira está cansada, né? De fraudes, de promoções que não existem e cabe a nós aqui esclarecer toda essa população sergipana sobre possíveis fraudes, descontos inimagináveis que acontecem e aqui a gente está para esclarecer toda a população sobre isso. E essas lojas confiáveis, elas existem? Como é que a gente faz para acessar exatamente a credibilidade de uma loja, doutor? Sim, vamos lá. Existem lojas confiáveis. Hoje temos lojas virtuais e lojas físicas confiáveis. Mas, como todos sabem, sempre existem pessoas do bem e pessoas do mal. Existem pessoas que vêm e buscam se aproveitar dessa condição, dessa época do ano, para aplicar fraudes, vender aqueles produtos que não estão, com verdade, com descontos. Encalhados até. Encalhados e dizem que estão com descontos, então acaba aplicando certos golpes nos pobres consumidores ou até grandes consumidores, que não se antenam nos fatos que estão acontecendo e nos preços dos produtos ou serviços. E não pesquisam também, né? Nós temos, por exemplo, o Reclame Aqui, que é tão bom, nós temos sites muito interessantes, nós temos o próprio Procon, né, doutor? Temos o Procon, temos o consumidor.gov.br, que também é muito importante. O Reclame Aqui é um site bastante divulgado. O Procon, normalmente, entrega uma lista de preço médio de produtos para que o consumidor não chegue e acha que aquilo é um milagre. Aquele produto está sendo um milagre aparecer um produto de R$ 1.700 por R$ 400. Não dá, né, doutor? Não existe. Tanto que o empresário tem sua margem. Lógico. Você não acredita que ele vai dar uma margem estratosférica, entendeu? E o Poder Judiciário está aí, tanto para pegar essas fraudes, como para reparação de danos quando acontece de um empresário vir e tentar ludibriar o consumidor. Eu estou pensando no seguinte, não seria interessante você fazer uma pesquisa antecipada? Por exemplo, eu quero um determinado produto, um eletrodoméstico tal. E aí eu vou até a loja e eu faço até, já crio uma própria prova. Eu vou ali e fotografo, está ali o seu celular e você, pum, fotografou. Depois você volta e vê se realmente essa promoção é real. Com certeza, Sérgio. Então, o mais adequado seria o consumidor que estava tentando buscar algum desconto agora no Black Friday já ter analisado promoções anteriores. No mês de outubro, já pesquisar, procurar saber quanto é que está o preço do produto. Mas você sabe que com o brasileiro isso não ocorre, né? A gente deixa tudo para a última hora. Então, a sugestão e a dica que eu digo é o seguinte, normalmente as empresas têm lojas virtuais. Então, tem o Instagram, Facebook, entre outros. É verdade. Você pode dar uma analisada. E printa? E printa e vai até lá. Já fiquei sabendo que o Procon vai fazer um mutirão no comércio de Aracaju. E lá, se tiver alguma bronca, alguma sugestão, alguma crítica, liga para o Procon no mesmo momento que o Procon vem até a loja. Sensacional, doutor Andres. Agradecendo a sua presença. E aquela piada tem fundamento. Como é que é? Tudo pela metade do dobro. Cuidado para não pagar a metade do dobro. Tá certo, doutor Andres. Mais uma vez, obrigado pela contribuição. Um forte abraço. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado, doutor. Agora são 8 horas e 19 minutos.